Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária realizada no dia 2 de dezembro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei do Legislativo Municipal. O primeiro projeto reconhece como essencial a atividade religiosa para a população em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Já o segundo projeto denomina de Complexo de Lazer Medianeira uma praça localizada na rua João Batista da Cruz Jobim, no bairro Nossa Senhora Medianeira. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo Municipal que suspende por prazo determinado o repasse referente a 3,56% da remuneração mensal paga aos servidores municipais ao Fundo de Saúde. Em sessão extraordinária realizada também no dia 2, os vereadores aprovaram matéria do Executivo que aumenta a vida útil dos veículos de transporte escolar de maneira temporária. Conforme o projeto, a vida útil dos veículos empregados no transporte escolar fica prorrogada por 3 anos, podendo a frota atingir a idade de 18 anos a contar da data de fabricação. A Câmara está participando do mês de mobilização ao enfrentamento ao HIV e AIDS. No dia 1º de dezembro, os vereadores participaram da abertura das atividades na Praça Saldanha Marinho. No local, a população pode realizar testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite. As atividades do dezembro vermelho seguem durante o mês. No dia 7 de dezembro, a Câmara realiza sessão plenária ordinária externa na Escola Marista Nova Santa Marta. A sessão acontece no mesmo horário, a partir das 3 horas e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e também pelo YouTube, TV Câmara Santa Maria. Veja mais notícias do Parlamento Municipal no site. TV Câmara, a tela da cidadania.